Cultura brasileira, cultura... Nossa cultura é... E se você for analisar as músicas, tem apologia à violência, feminicídio, a tudo quanto há, tá? Se nós formos falar disso, se for estar só nesse campo e estudar o que é a nossa cultura... Por exemplo, Maria Chiquinha, cantada por duas crianças. É Maria Chiquinha que chama? O que foi fazendo o mato? Maria Chiquinha, né? Como é que é? Do Sandy Júnior? Eu não lembro, não. Agora eu voei. Sério, então eu sou muito mais velha que você. Sandy Júnior praticamente estourou com essa música. O que você foi fazendo o mato, Maria Chiquinha? Foi secalar, não sei o que lá, genário, meu bem. Que eu não lembro, tá? Aqui, ó. Vai ter o livro aqui. Aí, Léo, olha aí, ó. Ah, esse é o cara. Quem tava lá com você, Maria Chiquinha. Olha isso e tal, então é alusivo. A idade deles. Duas crianças. Tá? Olha só. Vai, 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 vai lá pra frente. Então, assim, explicando a música. A Maria Chiquinha que foi no mato, o cara desconfiou que era um homem. Ela falando que não era, não. Mas homem, ah, mas homem não usa bigode. Homem não usa culote. Homem não... Ah, era jamelão. Eu nunca vi mulher de culote. Tá, tá. Ela vai explicando, não, era fulano. Então, se é jamelão, vai buscar um pra mim. Ela fala, não, porque o passarinho comeu. Ah, então eu quero ver. E etc. Então, eu vou te cortar a cabeça. Eu não posso buscar o jamelão porque o passarinho comeu. Então, eu vou te cortar a cabeça. E o resto? O que você vai fazer com o resto, Genaro, meu bem? O que você vai fazer com o resto? O resto? Pode deixar que eu aproveito. Gente, nós crianças e crianças cantando. Eu vou te cortar a cabeça. Por quê? Porque ele desconfiou e entendeu que ela estava no mato com um homem. E o estava traindo. Então, quando ela não consegue mostrar que realmente era uma mulher que estava lá e não era um homem, ele diz, então você vai ver, eu vou te cortar a cabeça. E o que você vai fazer com o resto? Eu aproveito. Esse é o... Além do feminicídio, da violência, não tem talvez uma insinuação de necrofilia? Macabro, né? Macabro. Um corpo com cabeça cortada, como ele aproveitaria? E esse aproveito, tipo assim, o resto eu aproveito. Ele era falado com malícia. A cultura brasileira, coloca aí, fazendo um favor, a música Milambe. Pode? Pode. Já acabou os horários? Não coloca a música, dá para colocar a letra, né? Gente, tem muito pano para a manga, tá? Tem horário ainda? Não tem. Tem horário? Não, tem sim. Você tem um negócio de compromisso, né? É Raimundos. É Raimundos, Milambe. Coloca a letra. Ainda bem que o Rodolfo Abranti se converteu, né? Graças a Deus. Mas a nossa sociedade ainda precisa ser curada, redimida. É, a gente vai falar isso aqui sobre educar e sarar. Uma geração para proteger a outra, né? Olha só, Raimundos, essa música, tanto quanto de Sandy Júnior, cantada em todos os programas televisivos, inclusive os infantis da Manchete, Antigo, Globo, SBT. Então, eles estouraram uma música alusiva a feminicídio e necrofilia. Ok? O que foi, Leão? Agora, aqui está. Não conhece a música? Hã? Não conhece a música? Você cantou também? Eu sou meio... Você cantou? Essa eu não cantei, não. Eu, Raimundos, já conheci, mas a música eu não conheci. Você conheceu? Eu leio a primeira história. Ó, milhões, milhões cantando. Ó, milhões, milhões de visualizações no YouTube. O YouTube não bloqueia isso daí. É bloquear o que fala. É, bloquear ou desmonetizar. É. Plateias. Sabe que é multidões cantando isso? O que estamos falando? Desse país para o qual o Maio Laranja não significa muito mesmo, ou essa causa não significa muito. Porque nessa cultura de que o brasileiro se mostra indignado quando vê uma notícia, é o brasileiro que vai cantar isso aqui, ó, junto com uma banda. É uma multidão. É o mesmo que vê a notícia na televisão, ele vai aqui, ó, para esse show cantar isso aqui. O quê? O que essa criança tá fazendo aí, toda mocinha? Vê, já sabe rebolar. E hoje em dia, quem não sabe? Se ela der mole, eu juro que eu não faço nada. Dá cadeia e é contra o costume. Mas se eu tiver na rua e ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. Vai, passa. Desculpa aí que eu não sei declamar esses trem, não. É, nem negoçar. E eu contente com as malvadas, achando que era o tal. E me parece essa coisinha. Então vai passando aí. Me dê agora seu telefone. Outro dia a gente se liga. Eu quero te levar para onde dá um frio na barriga. Me fala a verdade. Quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade já dá para brincar de fazer neném. Como a vista é linda da roda gigante, é tão grande. Acho que ela viajou que eu era um picolé. Milambe. Esse é o ponto alto da música. Milambe. No parque de diversões foi que ela virou mulher. Das forte. Menina, pega a boneca e bota lá de pé. Fala para mim se isso não é pedofilia. Você já tinha visto essa música? Sinto amigo lhe dizer... Você está associada à pedofilia? Vamos até aqui. Sinto amigo lhe dizer, mas ela é de menor. Isso é crime. Seu guarda, se não fosse eu, podia ser pior. Vamos terminar por aqui. Olha só. Coloca a música Banda Bidê e Balde, a música E Por Que Não. Vamos falar então. É importante falar da cultura que nós vamos falar das causas estruturais, porque esses crimes nunca diminuem, nunca acabam, atravessam gerações, porque a sociedade se mantém cauterizada. Eu nem diria que, sabe assim, às vezes reage a que coisa... Mas a consciência é cauterizada. E o ideário dessa sociedade é pedofílico. Os homens, muitas mulheres também, elas são socializadas, formadas e aculturadas para sexualizar, erotizar, desejar corpos infantis. Então a mesma sociedade que se indigna por uma prática pedófila ao público é a sociedade que aplaude a cultura pedófila. Não está lá? Quantos milhões? Por que tem bilhões de visualizações dessa música? Por que as pessoas cantam aos milhares de milhares nos shows? Por que eles ganharam tanto dinheiro com a música dessa? E não é só eles, tá, gente? Tem do Chico Buarque, tem... Não, toda a MPB vai ter alguma referência. Nós podemos ir até Machado de Assis e achar referências a relacionamentos pedófilos. A música Garota de Ipanema e diz que ela se trata de dois velhão, dois corolão, desejando uma menina novinha que estava passando na praia, entendeu? De 15 anos. De 15 anos, né? Dois velhos coisando uma menina de 15 anos. Então não é só no funk, porque se for entrar no funk, aí o negócio vai a um nível da monstruosidade, do mais abjeto, que não cabe, não dá nem para falar aqui. Então não tem como essa galera se engajar numa campanha como essa se eles mesmos propagam músicas que fazem apologia à pedofilia e ao abuso, né? E os outros que cantam? E quem patrocina? E quem dá o sucesso para eles? É por isso que não tem como eles engajarem uma campanha como essa? E não é só eles, tá? Nós estamos falando de uma cultura... Gente, aqui não estamos falando de uma banda. Nós estamos citando aqui nomes, tá? É onde que é? Lá? É onde que está me gravando? Ali. Nós estamos falando, gente, das bandas em si. Aqui nós tratamos de uma cultura, não dos artistas necessariamente, não é uma questão aqui de atacar as bandas, tá? Até porque, se for, não vai dar para falar de todas, nós poderíamos falar de tantos outros, tá? Que fazem apologia à violência doméstica, feminicídio, etc. Inclusive de grandes e aclamados, premiados dos nossos artistas aqui, nacionais e cantores, né? Inclusive, não podemos nem falar do... Enfim, deixa. Do? É. Você queria falar? Não tem advogado, não. Pode ficar falando nome dos outros, não. Não, mas falar nome no... Ah, não, mas isso é público. Todo mundo sabe. O Caetano Veloso, ele é um cara que, com 40 anos, ele... A Paula Lavine, que era a esposa, disse que ele começou a relacionar com ela com 13 anos. Ela disse que deu a virgindade dela de presente para o Caetano, com 40 anos. Hoje, eles não se relacionam mais. Mas esse é um caso, assim, que veio a público, né, gente? Então, eu não tenho nem advogado para estar falando nome dos outros, não. Mas eu sei... Não, mas isso é um caso que veio a público, tá? É uma coisa assim, não é algo velado. Não, até o advogado ganha e te dá uns direitos em cima do processo deles. É muito difícil, tá vendo? Que é muito difícil, né, gente? Trabalhar com essa área, com esse território, tá? Olha só. E por que não? Gente... O parênteses, tá? O quê? Incesto, né? Nossa discussão aqui não é sobre a banda, a moral da banda... Sobre a pessoa, né? Os caráteres da banda... Aqui, nós estamos falando de uma cultura, tá? Olha só a música. Enfim, eu nem conheço o pessoal da banda, tá? Eu só vou falar da música do pessoal. Eu estou amando a minha menina e como eu adoro suas pernas fininhas. Eu estou cantando para a minha menina, para ver se eu convenço ela entrar na minha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? Eu estou adorando ver a minha menina com algumas colegas dela da escolinha. Eu estou apaixonado pela minha menina. Pelo jeito que ela fala, olha, o jeito que ela caminha. E por que não? Teu sangue é igual ao meu. Teu nome fui eu quem deu. Te conheço desde que nasceu. E por que não? E por que não? E por que não, Brasil? Disso que falava ele. Por que não? Temos uma... Ó, isso aqui é... Ó, tá lá no YouTube, tá aqui. Não existe nenhum tipo de censura contra isso. Quem é que não sabe? Você não precisa... Gente, você precisa... O incesto no Brasil é crime? É crime. Então, por que eles permitem uma divulgação de uma música com uma letra dessa? É, incesto e pedofilia, né? Então, assim, olha só. O que que acontece? País de contradições. Nós, as pessoas que cantam essa música, são as pessoas que depois voltam para suas casas, dizem que amam seus filhos e que... Em dois mil, não dá para ver as visualizações não, né? É, que... Mas do oficial, especificamente. Gente, é milhões, tá? É milhões. Não coloca a música aí não, pelo amor de Deus. Ai, senão nós vamos virar, né? É. Um negócio assim, Deus é pai e por que não? Ok. Então, o nosso país que tem uma legislação bastante, em termos teóricos, em tese, efetiva para a proteção da criança e do adolescente contra violências, abusos, crimes, para defender seus direitos humanos fundamentais, é o país que, em termos de sociedade, e assim, muitos sistemas também, instituições, a cultura, continua normalizando, naturalizando que os corpos infantis sejam disponibilizados, tratados, né? E como objetos do desejo sexual dos adultos, principalmente dos homens, tá? Agora vamos entrar na Seara das Novas. Se você for para o funk, isso aqui eu coloquei só as músicas assim, gente, eu estou tratando das mais leves aqui. Se nós formos entrar para uma pesquisa no funk, não dá nem para citar aqui, vai ficar muito pesado, vai... É a sexualização da violência, a sexualização do estupro coletivo, é a sexualização da pedofilia. Então, assim... Do incesto... É, mas é importante dizer que não é só o funk, porque aí a pessoa pensa, ah, mas eu não ouço funk. Mas tem várias outras bandas e várias outras coisas que a gente considera assim, nossa, de cultura, isso aqui é cult, né? Isso aqui é outra cultura. Não. É em todos os... Em todos esses estratos, em todas essas camadas, existe essa mesma cultura. Então, Brasil, não por acaso vivemos num país, que é um dos países mais difíceis para ser criança. Então, Brasil, não por acaso vivemos num país, que é um dos países mais difíceis